Sinto-me tão distante Só que é estar sozinha É que eu hoje sinto-me tão distante Vivemos separados por Deus Eu hoje sinto-me tão distante Vivemos separados por Deus Eu sei que estás aqui ao lado Mas hoje sinto-me tão distante E o nosso silêncio distante Mas esqueço que as famílias deviam ser E bora ser como nós sonhamos Bora ser como éramos antes Focados no que há de importante Sem ter amor próprio Primeiro, segundo, terceiro O quarto é minguante Eu estou no meu canto E não quer falar com ninguém Só que é estar sozinha 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 Não quer falar não Não quer falar não Não quer falar com ninguém Só que é estar sozinha É que eu hoje sinto-me tão distante Vivemos separados por Deus E hoje sinto-me tão distante Hoje sinto-me tão distante Como as vidas virão Como as vidas virão Vemo-nos novamente Não há bênção Como conhecer-te Teu eternamente Não quer falar com ninguém Só que é estar sozinha 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 Não Não quer falar não Não quer falar não Não quer falar com ninguém Só que é estar sozinha É que eu hoje sinto-me tão distante Vivemos separados por Deus Hoje sinto-me tão distante Vivemos separados por Deus E eu não quero falar com ninguém Só que é estar sozinha 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 Não quer falar com ninguém Só que é estar sozinha 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 Sinto-me tão distante Só que tá sozinho Sozinho Só que tá sozinho 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 Sozinho